Imagina unir reflorestamento e ressocialização. Foi pra isso que a SEDEI criou o Replantando Vida. E esse é o nosso assunto de hoje. GovCast RJ. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Suelen, tudo bem? E aí, André? Tudo bem? Hoje a gente vai chamar o nosso convidado, o Alan Abreu, que é gerente do programa Replantando Vida. E também o engenheiro florestal do Replantando Vida, Elton Abel. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, tudo bem. Alan, explica um pouquinho pra gente o que é o Replantando Vida. Então, Suelen, o Replantando Vida, ele é um programa socioambiental da SEDEI, que tem o objetivo de contribuir com a ressocialização de pessoas que estão em cumprimento de pena hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a restauração florestal, pra proteção dos mananciais, como uma ferramenta de ressocialização. Então, a gente capacita, emprega e remunera essas pessoas que estão em cumprimento de pena, pra elas atuarem na proteção dos mananciais, onde a gente faz o abastecimento público da população. Vocês combinam ações ambientais e ressocialização. Como é que é o impacto na vida dessas pessoas? Pô, muito interessante isso, André. Por que que acontece? Quando você... Hoje, o ambiente prisional, né? O ambiente prisional, de uma forma geral, ele é um ambiente de muita ansiedade, né? De muita ansiedade mesmo com tudo que está passando do lado de fora, né? Então, quando a gente traz essa pessoa pra fora da unidade prisional, pra ela poder sair, trabalhar todos os dias, em contato com a natureza, isso é muito gratificante pra elas, né? Então, isso começa a transformar, pouco a pouco, a vida delas, né? Primeiro, a oportunidade de trabalho, que acaba tendo muito significado também pra aquele contexto familiar dela, né? Pra ser um momento de mudança mesmo. E aí entra também a questão da remuneração. A pessoa passa a receber um salário, consegue ajudar a sua família que está do lado de fora, né? Isso vai ajudando nesse processo de ressocialização, nesse processo pra ela poder voltar, né? Depois e poder aprender uma profissão. E aí poder voltar a conviver em sociedade, isso. Então, o programa hoje, ele faz uma transição entre o cárcere, né? E a vida em sociedade. Bem bacana também essa questão de lidar com o ambiental. Isso traz muita memória, relembra, o resgate deles com a infância. Legal. Com a fruta que comia no quintal da avó, essas coisas assim, né? Da infância mesmo, da relação com a natureza. Isso a gente percebe que, com muitos, essa ligação com a natureza, essa chave da importância e tal, isso ocorre naturalmente, né? Quando a gente junta essas pautas aí também. Bacana. E, Alton, quantas mudas vocês produzem por ano e como que é o trabalho de vocês com as mudas que estão, as plantas que estão em extinção? Então, a gente tem sete viveiros florestais já em produção e aí a capacidade instalada de 2 milhões, 130 e poucas mil mudas por ano. É muita coisa, bastante coisa. E estamos construindo o oitavo viveiro, né? No interior, lá em Itaperuna, para poder melhorar o atendimento, né? No interior também. A expansão do programa e melhorar o atendimento dos parceiros e a nossa atuação no interior. E com as plantas em ameaçada de extinção, a gente tem um total cuidado porque elas também são difíceis de reprodução. Muitas das vezes exigem cuidado a mais na produção de muda, no viveiro, enfim. Então, a gente tem uma atenção especial com a produção delas para poder garantir a espécie, salvaguardar e tentar, de fato, tirar ela dessa lista tão injusta, né? Hoje a gente tem cerca de 40 espécies na nossa lista, né? Que a gente trabalha com um hall de mais de 250 espécies nativas da Mata Atlântica e dessas, cerca de 40 estão em algum grau de risco de extinção, né? Então, e é interessante porque são espécies que estão, né? Como o Elton falou, são difíceis de reprodução. Por isso ela chegou muitas vezes, né? Pela exploração nessa lista de extinção. Então, o que a gente faz é um resgate dessas espécies e quanto mais a gente for introduzindo ela nos novos projetos de restauração, mais difícil vai ser para ela, de fato, entrar em extinção, né? Legal. Agora, você falou dos apenados que são remunerados. Como é que é essa remuneração? Então, hoje, né? Os apenados, eles são contratados pela lei de execução penal, né? Que é uma lei que existe para... que trata do trabalho prisional, via Fundação Santa Cabrini, né? Que é quem é a gestora da mão de obra prisional hoje no Estado e eles recebem um salário mínimo nacional, né? Além disso, eles recebem o auxílio transporte, né? Para poder se deslocar até o trabalho e o auxílio alimentação também. E é garantido por lei que a cada três dias trabalhados tem também a remissão de um dia de pena, né? O que é muito importante durante o cumprimento dessa pena. Então, esse salário, como eu falei, ele tem uma importância muito grande nessa retomada, né? Da independência financeira, né? Porque muitas pessoas estão presas e dependem do recurso da família, né? Para poder comprar produtos básicos ali durante o cumprimento da pena. E quando ele passa a gerar renda, né? Até estar trabalhando, recebendo seu salário, ele consegue não só ter essa independência financeira, mas também poder ajudar os seus familiares que estão do lado de fora. Recentemente, a gente fez uma pesquisa, né? Com os apenados que estão dentro do programa e a gente viu que esse salário que eles recebem representa, em média, 57% da sua renda familiar. Então, tem um significado muito grande esse salário dentro do universo ali que eles estão inseridos. E dá até uma tranquilidade para eles que estão ali numa posição de estarem longe da família, muitas vezes poderem estar ajudando. Exatamente. A gente inaugurou recentemente, né? Uma base florestal lá em Resende, no presídio Luiz Fernandes Bandeira Duarte, que fica no sul fluminense. E aí a gente sempre tem esse bate-papo com eles para entender qual o benefício, né? Como é que são esses benefícios? O que mudou na sua vida? Já estão quase um ano trabalhando. O que mudou? E aí um ponto muito interessante foi esse. Hoje a minha família consegue vir me visitar na unidade prisional. Porque antes eu não tinha recurso para poder ir até a unidade prisional fazer essa visita. E hoje ele trabalhando, gerando renda, ele consegue, a família consegue ir lá. E é bem legal esse modelo que a gente está trabalhando lá em Resende, que a gente já tinha em Magé. Fomos para Resende e agora estamos implantando em Itaperuna, que a gente está chamado de das bases florestais nos presídios. O que é isso? Foi até... Esse ano agora entrou como uma... foi certificada como uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, que é um modelo, uma metodologia de trabalho, que funciona como? A CEDAE, então, ela vai até a unidade prisional, instala um viveiro florestal para que os presos em regime fechado possam trabalhar produzindo as mudas dentro da unidade prisional, enquanto aqueles que estão no regime semiaberto, que tem autorização da justiça para sair todos os dias, eles saem para compor as equipes de restauração que vão para fazer a recuperação de matas ciliares, de nascentes, a recuperação de áreas degradadas. Então, é um modelo de trabalho que funciona muito bom, muito bem, porque você consegue atuar desde aqueles que estão ainda no regime fechado, que ali está dentro da unidade prisional e não tem muitas oportunidades. E quando ele passa para o regime semiaberto, ele pode continuar saindo todos os dias da unidade prisional, trabalhando, recebendo seu salário. E como eu falei, funciona como uma transição entre o cárcere fechado e o retorno da vida em sociedade. Legal. E vocês têm algum critério para fazer essa seleção? Ah, interessante. Isso é... A gente é bem criterioso em relação a isso. Como é que funciona? A seleção inicial, ela é feita ainda dentro das unidades prisionais, com o corpo dos policiais, os próprios policiais penais da unidade. Eles fazem uma pré-seleção daquelas pessoas que já têm bom comportamento, ou que já trabalham internamente na unidade prisional. E aí eles passam essa lista para a nossa equipe. E a CEDAI, ela tem uma equipe especializada que vai até a unidade prisional fazer essa entrevista de trabalho com essas pessoas. Então, junto com a CEDAI, vai também a Fundação Suda Cabrini, que também tem o seu corpo de trabalhadores que vão até as unidades fazer essa entrevista junto com a CEDAI. E a gente faz essa entrevista. Depois que a gente vê se a pessoa tiver, de fato, o perfil para o trabalho que a gente tem ali para disponibilizar, a gente envia essas cartas de trabalho e vai para várias execuções penais. E aí o juiz, com base no processo de cada um, ele vê se ele vai autorizar ou não a pessoa sair todos os dias para trabalhar. Então, vai passando por uma peneira, por uma seleção. O juiz ainda consulta o Ministério Público em relação a cada um dos apenados que a gente sugere o trabalho. Então, isso é legal porque vai passando uma peneira e a gente consegue ter um aproveitamento muito bom com essa mão de obra prisional. E tem sido muito importante para a CEDAI em todos os compromissos que ela tem cumprido. E eles trabalham só com reflorestamento ou tem outros cargos na CEDAI para eles também? Não, eles atuam em diversos setores da CEDAI. Temos apenados atuando como aguadeiros. Ah, os aguadeiros que a gente vê no show, na praia, no carnaval. São apenados que recebem o devido treinamento para atuar nessas equipes. Temos as equipes que fazem a limpeza, serviço de copa nas unidades da CEDAI, manutenção de áreas verdes. Temos apenados auxiliando também no serviço das ETAs, serviço de manutenção, alguma coisa, serviço gerais nas ETAs também. Então, eles estão espalhados em toda a CEDAI. Para a gente ter uma noção, hoje a CEDAI tem em torno de 3 mil funcionários. E a gente tem 500 apenados trabalhando hoje dentro da empresa. Hoje a CEDAI é a maior empregadora de mão de obra prisional no Estado. Não tem nenhuma outra empresa pública ou privada que tenha essa quantidade de presos atuando dentro da sua estrutura. E o legal é que a grande maioria desses presos estão trabalhando aqui fora. porque a gente tem alguns exemplos em outros estados. A gente tem grandes complexos prisionais, industriais, onde as indústrias se instalam dentro do presídio e aquela mão de obra está toda ali sendo usada dentro do presídio, o que é importante para quem está no regime fechado. Mas a gente precisa criar mais oportunidades aqui do lado de fora. Até porque eles vão sair em algum momento e vai ser aqui fora que eles vão conviver em sociedade. Exatamente. Exatamente. Então é um teste. De certa forma, é um teste, né? É uma transição mesmo, né? É, ressocialização de fato, né? Exatamente. Então, como eu falo, quando esse programa, que já tem 23 anos, quando ele começou lá em 2001, a gente tinha no Brasil 130 mil presos, né? Hoje a gente tem quase 800 mil. Então, se lá em 2001 já era importante ter oportunidade para quem está cumprindo pena, hoje é mais do que necessário. E a gente precisa criar novas oportunidades para que essas pessoas possam mostrar o seu valor. Porque a gente tem muito preconceito na sociedade. E o que eles precisam é só de uma oportunidade, de uma segunda chance para poder mostrar o seu valor. Desmistificar isso, né? Porque hoje na cidade já é muito natural. Nessa história de mais de 23 anos já é natural e o pessoal já pede por essa mão de obra. Mas tem muitos lugares que a gente chega que ainda tem o preconceito, tem a dificuldade de aceitar e não é um processo que já está enraizado na CEDAI, está cultural na CEDAI e que tem muito lugar que ainda, né? Na nossa área a gente vê essa dificuldade que vai entrar numa propriedade privada e aí o proprietário pô, mas esse pessoal aí e tal. A gente tem que fazer esse trabalho, né? De mobilização porque quando a gente vai fazer o financiamento a gente vai na propriedade de propriedades privadas. Então a gente tem todo esse convencimento com o produtor rural de explicar o que é o programa, como ele funciona, as etapas de seleção como a gente falou aqui que são importantes para ficar bem claro, né? E o legal é a mudança que esses próprios proprietários a partir do momento que eles começam a conhecer, conviver ali no dia a dia com essas pessoas, eles veem que o que eles tinham na verdade era o preconceito. Era a falta de conhecimento, a falta de convivência, né? E a partir desse momento ele vê que são pessoas que estão em busca de um novo recomeço e tem dado muito certo. E há um acompanhamento desses apenados quando eles saem do programa? Então, hoje a gente tem implementado, a gente tem esse projeto de implementação que se chama um banco de talentos, que seria o quê? A gente fazer esse, não só esse acompanhamento, não só um acompanhamento de quando saiu, mas a gente fazer uma preparação desses apenados para que eles possam ser inseridos novamente no mercado de trabalho, né? Então, enquanto hoje, enquanto eles estão com a gente, eles fazem curso de capacitação, não só feitos pela CEDAI, mas também a gente busca outros parceiros, universidades, o próprio SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, também tem sido um grande parceiro nesses cursos para os apenados para facilitar essa entrada novamente no mercado de trabalho, né? Porque a CEDAI, ela oferece trabalho durante o cumprimento da pena, né? Então, o que a gente quer agora é desmistificar, é buscar outras empresas que possam absorver essa mão de obra, né? Após ele passar a ter esse período na CEDAI. E sempre, né? Com a chancela da CEDAI. Com essa pessoa passou por aqui, teve um bom desempenho, recomendo ela para a sua empresa. O currículo dele, né? Exatamente. Agora, e o trabalho de vocês no interior do Estado, como é que é? Ah, legal. É de resenha, é legal. A gente, na verdade, o que aconteceu, né? O replantando ver, ele foi ao longo do tempo, né? Cada vez crescendo, cada vez mais. E em 2014, a CEDAI, ela montou um modelo de trabalho, né? Como eu falei, que é montar o viveiro dentro do presídio e a partir daí, você ter o preso que está lá dentro do presídio produzindo a muda e quem pode sair todos os dias, que são o semiaberto, saindo para fazer o reflorestamento. Esse é um modelo que foi montado lá na colônia penal agrícola de Magé e que é uma colônia agrícola. É um presídio super diferente que eu recomendo todo mundo a procurar, a conhecer, porque é um presídio que não tem grades, que não tem muros, né? Então, é bem interessante. O pessoal faz um trabalho excepcional lá. Então, todos os presos que estão nessa unidade, eles trabalham, seja produzindo alimentos na horta, seja no viveiro que a CEDAI tem lá dentro. Então, é um modelo que a gente montou lá e a gente tinha essa dúvida. E se a gente montar esse mesmo modelo num presídio fechado, convencional, no alto, com um presídio de segurança máxima, será que tem esse mesmo impacto? E foi esse desafio que a gente montou em Resende, levou essa metodologia para Resende e deu muito certo, né? Então, desde junho do ano passado, o viveiro já está produzindo mudas e desde dezembro a gente já tem presos saindo para trabalhar todo dia, fazendo reflorestamento na região do Médio Paraíba. E esse mesmo modelo a gente está implantando em Itaperuna, né? Então, isso consolida um modelo de trabalho, né? Que une CEAP, CEDAI, Fundação Cetacabrine, um modelo desenvolvido aqui no Rio de Janeiro e que tem total condições de ser replicado em qualquer lugar do Brasil. Porque tanto a restauração florestal quanto o sistema prisional são desafios que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, a gente poder unir uma metodologia que a gente tem certeza que dá certo, que é replicável e que está sendo construída aqui no Rio de Janeiro, para a gente é sensacional. Exemplo para o país. A gente está bem tranquilo quanto ao interior, né? Porque foi uma demanda crescente lá atrás quando a gente começou a distribuir, muda, fazer o fomento da restauração. Foi crescendo aos poucos essa demanda e a gente já atendeu praticamente todos os municípios do nosso estado antes de ter os viveiros no interior, de ter a expansão dos viveiros, a gente já atendia com mudas e isso foi uma crescente e, né, Varissá, Itaperúna, vários municípios do interior sempre procurando a CEDAI para ter muda e então a gente, poxa, montar o viveiro lá vai facilitar muito essa demanda que já existe, já é recorrente há alguns tempos. É, porque você pega, né, essa região onde a gente está atuando, por exemplo, o Médio Paraíba, é onde vem 90% da água que é consumida, né, que é tratada no Guandu e que é, né, que é para abastecer 9 milhões de pessoas da região metropolitana. Então, a gente cuidar dessas áreas, diminuir, né, essa, que esses sedimentos, evitar que esses sedimentos cheguem ao corpo hídrico vai diminuir os custos de tratamento no Guandu, né, e vai dar mais segurança hídrica ao longo do tempo também. E quando a gente pega, por exemplo, a região noroeste, que é Itaperuna, Miracema, toda aquela região, a gente tem uma região que só tem 5% de cobertura florestal. É uma das regiões com o maior índice de áreas degradadas que a gente tem no estado. Então, também conversa, né, com essa necessidade ambiental da região, que é um déficit hídrico, um déficit hídrico, né, chove muito menos que em todas as outras áreas do estado. Então, a gente tem uma base lá, né, com esse modelo produzindo muda e saindo com as equipes para fazer restauração, é importante também para a gente dar segurança hídrica ao longo do tempo para essa região. Ou seja, é um ciclo super positivo em todos os sentidos, né? Exatamente, exatamente. Porque se a gente... Eu costumo falar o seguinte, a SEDAI, hoje, ela vai além do tratamento de água, né, porque ao longo de décadas, o tratamento de água ficou o quê? Dentro dos muros das estações. Então, a gente usa metodologias físicas e químicas para tratar a água, né, e hoje a SEDAI, ela vai tratar essa água ainda na bacia hidrográfica. antes dessa água chegar na estação, né? Então, é um modelo que vem dando muito certo e como a restauração é um, né, é um trabalho de longo prazo, né, então, ao longo daqui 10, 15, 20 anos, a gente vai estar colhendo esses frutos. Perfeito. E a gente sabe que o Replantando Vida é um programa que muda, de fato, né, a vida das pessoas, mas tem alguma história que marcou vocês, assim, de uma maneira especial? Pô, tem uma história legal, Sérine, assim, que eu fico muito emocionado, até, porque as pessoas passam, né, pelo programa e eu, muitas vezes, a gente está no dia a dia de trabalho e a gente acaba perdendo o contato com algumas. E esses dias eu estava agora de férias, esse ano, em julho, fui a Miguel Pereira, estava lá de férias, e aí eu encontrei uma pessoa, o senhor Alain, aí era o Giovanni, ele passou com a gente desde a colônia de Magé, ele passou lá, fez vários cursos com a gente em Magé, depois ele, quando ele saiu, ele era de Partido Alférez, então ele foi trabalhar, a gente transfiriu ele para a CEDAI de Miguel Pereira, onde ele foi, trabalhou lá durante alguns anos, e quando teve a concessão na CEDAI, ele foi trabalhar na Iguá, como operador de estação de tratamento de água, e hoje ele estava lá e ele falou, pô, queria te contar que hoje eu fui eleito para ser representante da CIPA, ele estava todo feliz, então para a gente ver as pessoas evoluindo, retomando seu caminho, então a gente fica muito feliz que a gente teve uma pequena participaçãozinha, porque eu falo que eles que são os protagonistas, que eles que, tudo só funciona por causa deles. Pô, que legal, muito bom, e você, alto, algumas, algumas aí, muito bacanas, mas eu gosto sempre de lembrar do seu Carlinho, faleceu, mas seu Carlinho marcou muita gente, ele começou no programa também no Fechado, lá em Magé, se apaixonou pelo meio ambiente, se apaixonou pelas mudas e a produção e tudo, e aí cumpriu a etapa dele dentro do presídio, e teria que voltar para a cidade dele, ele preferiu alugar uma casinha do lado do presídio, e continuar trabalhando com as mudas, ali, falava a minha paixão, e... Ele fazia o contrário, né, que enquanto todo mundo queria sair do presídio para trabalhar, ele entrava todo dia no presídio para poder continuar trabalhando no viveiro. Já estava liberto, cumprindo pena em casa, ele pediu para entrar, porque o diretor aceitou por conta do amor que ele tinha, de fato, pelo ofício dele lá e das mudas, e foi isso. Ele acabou falecendo enquanto trabalhava com a gente, trabalhando no viveiro, e tinha um carinho, um amor danado, conhecia as mudas todas, o carinho, levou, pediu autorização ao diretor também para levar os filhos para conhecer o trabalho dele. E falava da importância do trabalho, que o meio ambiente, que a água, que a árvore e tal. Ele era um senhor, assim, muito, marcou muito, marcou muita gente. É isso, Alain Abel, gerente do Replantando Vida, e Alton Abel, engenheiro florestal também, do Replantando Vida, obrigado aí, mais uma vez, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, e é isso, né, André? A gente volta na semana que vem. Semana que vem, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, e deixar seu like. Até lá. GovCash RJ GovCash RJ